Eu acho que a questão do Corinthians é que o Corinthians montou um elenco e fez um planejamento para 2022. Não para além disso. Contratou um técnico que fica só até o fim do ano. Contratou um monte de jogador veterano, bons jogadores, mas veteranos. O Willian até já foi embora. Então, é para ganhar alguma coisa esse ano. Uma vaga na Libertadores do ano que vem é um prêmio de consolação. É por isso que eu acho que o Corinthians vai apostar tudo o que ele tem nessa Copa do Brasil. Para terminar o ano com o título e não passar mais um ano sem ganhar nada. Então, sim, se o Corinthians não for campeão, vai ser uma decepção na temporada. Inclusive, do ponto de vista financeiro. O Corinthians fez um planejamento pensando em ganhar um campeonato esse ano. O Libertadores já foi, o Campeonato Brasileiro está indo. O Corinthians já é o quarto colocado, não deve alcançar mais o Palmeiras. Dez pontos é muita coisa. Pois é, muito ponto. E agora tem a Copa do Brasil. Então, sim, o Corinthians tem obrigação, é difícil dizer, mas ele tem que... A meta é buscar um título, é ser campeão. Eu acho que é diferente do Fluminense. Eu não sei se o Fluminense, quando chegou no começo do ano, falou assim, não, nós vamos ganhar a Copa do Brasil. Creio que não. É um trabalho de recuperação do clube, de tentar se reestruturar. O Diniz está fazendo isso. Então, eu acho que vai ser mais ruim, mais problemático para o Corinthians não ser campeão do que para o Fluminense. Muito mais. Uau.